Vida me levar, e deixa a vida me levar, vida leva, deixa a vida me levar Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu Só posso levantar as mãos pro céu, agradecer e ser fiel ao destino que Deus me deu Se não tenho tudo o que preciso, com o que tenho vir, de uma cilado eu Se a coisa não sai do jeito que eu quero, também não me desespero, o negócio é deixar rolar E aos trancos e barrancos, lá vou eu, e sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu Deixa a vida me levar, deixa a vida me levar